Olá, irmãos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sei que estamos todos aí um pouco tristes, ou muito tristes, por não estarmos nos reunindo fisicamente e, mais uma vez, tendo que gravar os nossos vídeos para as nossas aulas. Mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle e é o que nós vamos aprender agora, nessa lição 12 da nossa revista da EBD. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus é soberano e a vontade dele prevalece. Então, tudo que está acontecendo hoje, Deus não foi pego de surpresa, não saiu do controle das mãos do nosso Deus. Nós estamos estudando Gênesis e aprendemos que nós temos uma natureza adâmica, né? Adão pecou, Eva pecou e, automaticamente, nascemos pecadores. Então, alguns sentimentos, eles são sentimentos aceitáveis para pecadores como nós, a tristeza, a insegurança, o medo. Isso faz parte da nossa natureza adâmica. Agora, o que nós não podemos permitir é que esses sentimentos se apossem de nós de tal forma em que nós não consigamos enxergar Deus, né? Então, a gente precisa separar isso. Precisamos pedir a Deus espiritualidade para que, mesmo em meio a sentimentos tão frustrantes como esse, nós possamos caminhar. Paulo, quando ficou muito chateado, por conta de uma carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, uma carta trazendo correção para a igreja, ele ficou aflito. A gente vê, em 2 Coríntios, Paulo aflito e ele fala assim que ele estava enfrentando lutas externas e lutas internas, porque ele estava aflito, porque ele não sabia qual era o resultado daquela carta e aí ele estava para se encontrar com Tito, Tito não chegava e aquela aflição. E aí, ele encontra Tito e quando ele encontra Tito, Tito fala para ele assim, foi tudo bem, todo mundo aceitou a sua carta, todo mundo aceitou a sua repreensão, as pessoas começaram a se corrigir e aqueles que estavam dando falsos testemunhos se arrependeram, os que não se arrependeram, foram corrigidos pela igreja e está tudo bem. Mas até chegar esse dia, a aflição estava ali no coração de Paulo. Mas o que mais me interessa, mais me chama a atenção nesse episódio da vida do apóstolo Paulo, é que ele fala que ele estava enfrentando lutas externas e lutas internas. O que eu entendo lendo isso na minha pequenez? Eu entendo que mesmo aflito, Paulo não deixou de fazer o trabalho dele, ele não deixou de pregar, ele não deixou de evangelizar, ele não deixou de sofrer consequências por estar falando da palavra de Deus. Foi preso, açoitado e ainda assim continuou falando da palavra de Deus, a aflição estava ali dentro. Então, pessoas espirituais também ficam aflitas, também sentem medo, é natural. Quando José é vendido pelos seus irmãos, o medo pode ter se apossado da cabeça de José, o medo pode ter entrado no seu coração. Se apossado não, eu vou retificar, o medo pode ter entrado no seu coração, mas o medo não se apossou de José. O medo não impediu José de continuar acreditando e servindo a Deus, acreditando que Deus estava no controle de tudo. A gente vai ver no capítulo 39 que José vai parar lá na casa de Potifar. E quando ele para na casa de Potifar, Potifar vê em José uma lealdade, uma honestidade acima do padrão que ele conhecia. E ele dá na mão de José todo o administrativo, tudo que tem na sua casa para José cuidar. Sabe quem me lembra, quando eu leio isso, Ruth, a gente estudou essa semana Ruth, e me lembra muito de Ruth, porque quando Ruth chega lá em Belém, quando ela volta para Belém com Noemi, e ela conhece Boaz, ela fica temerosa. E Boaz fala para ela assim que a fama dela chegou antes que ela na cidade. Olha que coisa interessante, quando a gente decide seguir a Deus, adorar a Deus, quem Deus é na nossa vida faz transparecer para as pessoas. O pastor Afonso falou disso domingo, né? O pastor falou, se não me engano foi no culto da manhã, que a sua identidade cristã aparece. Ele até deu o exemplo lá do rapaz que ele encontrou, né? E o rapaz falou, não, pastor, eu sou crente, né? Eu sou crente, eu toco lá na igreja e tudo, porque a sua identidade cristã aparece. E quando você caminha com Deus, é notório isso. E José passa por um momento de aflição muito grande, né? Ele está longe da sua terra, longe da sua parentela, e ainda assim, ele não deixa de fazer as coisas como deveria fazer. Ele faz conforme Deus exige, como Deus espera que a gente faça. E aí a gente aprende uma outra lição aqui. Que José, por ter comunhão com Deus, por saber quem Deus é, por conhecer quem Deus é, José sabe diferenciar tentação de provação. E isso é extremamente importante para a sua vida e para a minha vida, irmão. A gente sabe a diferença, é a tentação de provação. Nosso Senhor Jesus Cristo foi impelido, impelido, diz Marcos. Impelido é assim, movido fortemente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, a gente vê Jesus sendo provado e tentado ao mesmo tempo. Jesus, naquele momento, ele era homem também. Então, Jesus sentiu fome, sentiu frio, sentiu solidão, provação. Mas quando esses sentimentos começaram a chegar, ele não simplesmente desistiu e voltou para a casa da sua mãe. Ele permaneceu no deserto, mas ele permaneceu em jejum, em oração, se aproximando de Deus para que essa provação passasse. E aí vem o diabo e tenta deturpar tudo. Ele fala assim, se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus Cristo, ele estava movido, ele estava revestido da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um conhecimento da palavra que veio através, por meio dos seus pais, José e Maria, ensinaram muito bem quem ele era. E ele sabia quem ele era. Então, ele teve a confirmação de quem ele era. A primeira vez que a gente vê a confirmação de Deus para o próprio Jesus, de quem ele era na Bíblia, é no batismo. Deus fala, você, esse é o meu filho amado que me traz alegria. Então, Jesus Cristo, ele tinha todo o conhecimento da palavra que seus pais trouxeram para ele, e a confirmação de Deus de quem ele era. Então, quando o diabo tenta falar para ele, se é que você é o filho de Deus, ele não tem dúvida de que ele é o filho de Deus. Porque ele era Jesus? Não, gente. Não é porque ele era Jesus, porque ele era Deus. Porque ele conhecia a Deus. Ele permitia a Deus na sua vida até aquele momento. Até começar o seu ministério, Jesus, ele era um homem de oração, ele era um homem que trazia a palavra de Deus para si. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Nesse momento em que as pessoas estão morrendo, em que crentes estão sendo levados, em que pessoas estão partindo sem conhecer a Deus, em que pessoas foram embora desse mundo sem ter dito, Jesus Cristo é a verdade, o caminho é a vida. Nesse momento em que está acontecendo tudo isso, você sabe quem você é? Eu sou filha de Deus. E Deus não vai me abandonar. E isso não significa que Deus vai me colocar num lugar onde eu esteja preservada de passar pelas aflições. Eu tenho vivido muitas aflições na minha vida, mas essas aflições não fazem com que eu deixe de ser filha de Deus. O Salmo 111, versículo 5 diz, Trará sustento aos que o temem, porque Deus se lembra da sua aliança. Então, irmão, Deus, ele traz sustento pra você e pra mim. Sustento emocional, sustento psicológico, sustento espiritual, porque Deus fez uma aliança com a gente. Uma aliança de que viria aquele que tiraria do mundo todas as aflições e que nós viveríamos eternamente ao seu lado. Deus não se esqueceu disso. E até esse dia chegar, ele vai trazer sustento pra você e pra mim, como ele trouxe pra José. José era um homem que temia a Deus. E por isso Deus trouxe sustento emocional pra José. Deus trouxe sustento psicológico pra José. E José teve condições de saber o que era provação e o que era tentação. O que ele tava passando ali era uma provação. Ser vendido, ficar preso, longe da sua família, era uma provação. Mas ele também teve momentos de tentação. Quando a mulher de Potifar tenta trazer José pra perto dela e querer se deitar com José, é tentação isso. E a tentação sexual, ela é muito difícil. Ela não é fácil, né? A Bíblia tem consciência disso. Que a tentação, a tentação sexual, ela traz pra gente dificuldades. Muitas dificuldades. Não é fácil resistir a esse tipo de tentação, mas não é impossível. Porque José temia a Deus. José sabia quem era Deus. Irmãos, muito mais importante do que sabermos coisas sobre nós mesmos, é sabermos coisas sobre Deus. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela é desobediente. A gente, o nosso instinto é andar na contramão de Deus. Então, a gente precisa saber quem Deus é, pra que a gente possa resistir na nossa vida cristã. Outra coisa que a gente aprende aqui, é que andar com Deus, receber as bênçãos de Deus, ela está ligada a condicionais. José vai pra cadeia e ele fica preso, porque a mulher de Potifar inventa, calunia ele. Mas uma coisa que é importante, a gente só fazer um adendo aqui, Potifar conhecia José. Potifar conhecia a mulher dele. Potifar sabia, lá no fundo, que essa acusação não era verdade. Porque se fosse verdade, se Potifar tivesse acreditado verdadeiramente na mulher dele, ele tinha mandado matar José. Então, a identidade do homem de Deus era muito visível pra Potifar. E ela sobressaía até a uma mentira plantada pelo inimigo. Então, Potifar prendeu José pra preservar a vida dele. E aí, José vai pra cadeia. E na cadeia, José conhece o padeiro, o copeiro, e eles prometem que vão ajudar José. Mas o copeiro se esquece, deixa José lá dois anos na cadeia. Dois anos. Então, caminhar com Deus, os benefícios de caminhar com Deus são muitos. Um benefício que a gente vê aqui é a paciência. A gente vai ver lá no 41, passados dois anos completos. José ficou dois anos lá pacientemente. A gente não vê a Bíblia dizendo que José se frustrou, que José se voltou contra Deus, porque Deus esqueceu ele, se colocando em posição de coitado. Se a gente for ler o 41, 37, deixa eu achar aqui, 41, 37, a gente vai ver que um dos benefícios de conhecermos a Deus e caminharmos com Deus é a sabedoria. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. José tinha sabedoria. O Salmo 111, lá no versículo 10, fala o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que coisa interessante, né? O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do inipotente descansará. Tem uma condicional aí, né? A condicional para que eu receba o descanso, para que eu receba o sustento, como diz lá no 111, 5. A condicional está ligada em adorar a Deus, buscar a Deus e temer a Deus, conhecer a palavra de Deus. E aí eu vou recebendo esses benefícios, digamos assim. Um outro benefício que a gente recebe é saber lidar com os nossos sentimentos e não permitir que os nossos sentimentos nos enganem e com o nosso relacionamento com Deus. No 41, 16, diz assim, respondeu-lhe José, não está aí sem mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. José, ele não deixou que os seus sentimentos o dominassem a ponto de ele achar que ele era muito bom, né? Que ele era o melhor. Ele atribui a Deus todas as coisas que vêm da vida dele, as coisas boas da vida dele, ele atribui a Deus. Inclusive, ter um dom, um dom como esse de interpretar os sonhos. Eu queria falar muito mais, irmãos, mas aí o Almir fala pra mim que meus vídeos são muito compridos. Então, eu tenho que concluir, tá bom? Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, muitos momentos difíceis, mas a gente vê na história de José que o pecado do homem não frustra, não frustra os planos de Deus. Houve muitas questões aqui que foram acontecendo por decisões dos homens, mas os planos de Deus permaneceram, né? O povo foi levado pra um lugar isolado, porque a gente vai ver que Jacó sobe e vai pro Egito com toda a sua parentela e ali se estabelece o povo de Deus. O povo de Deus, ele já estava miscigenado, já estava misturado, já estava todo misturado. E aí o povo é levado pra lá e o povo fica reservado, unificado novamente. Aí a gente vai ver lá no Êxodo mais pra frente que o povo também não era fácil de lidar, mas ainda assim era um povo único. Deus sempre teve um povo, né? E no Antigo Testamento, a representatividade desse povo era o povo de Israel. No Novo Testamento, a representatividade desse povo são todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Deus dá pra você e dá pra mim a oportunidade de fazer parte do seu povo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou pra redimir o meu pecado e o seu pecado. Então, a gente pode confiar em Deus, né? A gente pode fazer parte desse povo e confiar que Deus vai estar sempre conosco. E pra terminar, Almir, tô terminando, ó. Que é uma coisa muito importante é que José sabia quem ele era, da onde ele veio, pra onde ele ia e José nunca, ele nunca deixou com que a prisão, a calúnia, a traição dos seus próprios irmãos, né? A saudade da sua terra deixasse ele esquecer quem Deus era e o que Deus tinha preparado pra ele. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, verso 22. Deixa eu achar aqui. Hebreus tem que cantar musiquinha, né? Que a Kaliane ensinou pra gente. Tem crente que canta musiquinha. Achei. Hebreus 11, 22, fala assim. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé. José sabia que o Egito não era a sua terra. José sabia que ali não era a sua morada final, porque Deus tinha prometido isso pra esse povo. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel pra esse povo. Deus prometeu pra esse povo um lugar específico pra eles. E José foi levado pra longe da sua terra, pra longe da sua parentela. Ele foi caluniado, ele foi privado da sua liberdade e ainda assim ele não se esqueceu da promessa de Deus. E pela fé, José deu ordem a seus próprios ossos. Porque ele sabia que ele não era o seu lugar. Então, meu irmão, pra que a gente conclua esse estudo, que assim, nós poderíamos ficar dias falando desse estudo, leia a sua Bíblia com atenção. Pra que a gente conclua esse estudo, eu quero te levar a pensar e a refletir e a não se esquecer de quem você é. de quem é o Deus que você serve. E não se esquecer das promessas de Deus. Deus preparou pra gente um lugar, né? Jesus Cristo diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu não teria dito pra vocês. E eu vou lá preparar esse lugar, né? Tem de bom ânimo. Então, não se esqueça, não deixa as tristezas à distância da nossa igreja. Não deixe com que o luto, que talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo esteja vivendo um luto. Não deixe que a aflição, o medo, o desemprego, a falta do dinheiro pra trazer o alimento pra dentro da sua casa, te faça esquecer que na casa do pai há morada. O nosso lugar não é nessa terra. O nosso lugar não é aqui. Deus não fez a gente pra viver nesse mundo. Então, como os planos dos homens não frustram os planos de Deus, a gente vai pra o lugar que Deus fez pra gente morar. Mas ainda não é tempo. E no dia que for o tempo, a gente vai saber. Porque assim como uma mulher que está prestes a dar à luz. Olha, uma mulher que está prestes a dar à luz, não tem nada que impeça isso. Não importa se o bebê vai nascer natimorto, se vai nascer vivo. Não importa se vai ser cesárea, se vai ser parto normal, se vai ser parto na água, na banheira, em cima da bola, não importa onde. Uma mulher que está prestes a dar à luz, ela dá à luz. Não tem nada que impeça isso. Então, como uma mulher prestes a dar à luz, a volta de Cristo é certa. Então, Jesus Cristo vai voltar. E até lá, ele está aqui com a gente. Trazendo, por meio do Espírito Santo, auxílio. Leia o Salmo 111 com bastante atenção. Veja o tamanho da glória de Deus. O salmista diz assim que você só vai entender quem é Deus se você tiver prazer em Deus. Só vai enxergar a glória de Deus quem tem prazer em Deus. Ele fala no versículo 2. E no versículo 5, ele fala que Deus vai te dar o sustento. O sustento emocional, o sustento psicológico, o sustento espiritual. Pra poder viver, passar por essa aflição aqui. Até que Jesus Cristo venha nos buscar e nos levar pro nosso lugar que é de direito. José foi levado pro Egito. José saiu. E no tempo certo, porque ele não se esqueceu os ossos dele, foi tirado do Egito. E foi levado pra um lugar que era dele de direito. Não se esqueçam disso. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esteja com as suas aflições. Pessoas espirituais também sentem aflição. Pessoas espirituais também sentem tristeza. Mas, principalmente, pessoas espirituais atribuem a Deus todas as coisas de forma positiva. De forma benéfica. Não sou eu. É Deus. E é Deus que me traz uma paz que transcende o entendimento. Viva seu luto. Viva sua tristeza. Viva sua dor. Mas não viva isso acima do seu temor a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu amo vocês. Fiquem com Deus.